Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeozão de Yu-Gi-Oh! Darkness, bora! Bom pessoal, vídeo passado a gente farmou aqui no menino Zork, infelizmente não conseguimos dropar nada, aliás a gente tá alguns episódios sem dropar nada, né, infelizmente, e vamos tentar mudar essa situação hoje, né, apesar que aqui vai ser bem complicado, a gente segue nossas buscas aí em rank baixo, como nos últimos episódios, né, então aquele deckzinho marotaço de equipes, e bora enfrentar o faraó, o faraó é complicadinho aqui, porque ele sempre, normalmente ele começa com o Slifer ou o Ha, e o Slifer tá atacando duas vezes nesse mod, então é bem apelativo, né, daquele jeito, então tem que torcer pra vir mão na primeira, uma boa mão na primeira rodada, né, ou no máximo na segunda, se não, se não já viu, né, dá ruim. A cartinha que a gente quer aqui é o, é o, é o Timate, aí, viu, viu só, cara, nossa, o Slifer já fez a nossa rosca Rapidex, né, então é por isso que tem que vir uma mão boa na primeira rodada, se não, vai dar ruim. É, o drop do Aten aqui no, de rank baixo, é o, é o Timate, é o, sei lá, aquele, aquele guerreiro lá de 5k, que o, o Yu-Gi usa na, naquela saga Filler do Darts, que a fusão lá dos três, era, tipo, a história se envolve em três dragões lendários, né, que na verdade eram um grande guerreiro, né, que tiveram suas almas aprisionadas em dragões, não sei o que, e aí a fusão desse louco, desses guerreiros, né, então é 5k, carta bem OP, né, infelizmente não tem efeito, eu acho, eu acho, né, não sei, e, mas tem um ataque bem topzão, né, e tá em rank baixo, o que não é muito do meu agrado, né, porque eu acho um saco ficar fazendo isso, porém, todavia, contudo, é mil vezes melhor fazer esse rank baixo do tech, né, porque, meu Deus, tech é insuportável, o, 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 iiii, ai não deu certo, o BCD é chato, mas comparado ao tech, meu Deus, né, uma mãe, então nem se compara, logo a gente vai fazendo, ai, ó, esse, esse carinha aí, o camaradinha ali, meu Deus, eu arririou o que eu acho, né, cê é louco, ficou com 9k, foi só uma surra de cinta ali que, que deu até pena, cara, se a gente conseguisse dropar ele aqui em vídeo, nossa senhora, velho, ia ser fantástico, né, porque a gente não dropa nada há séculos e estão precisando, né, cara, de um dropzinho aí pra dar aquela animada, tem mais um personagem ali do Bakura e do Magnus, que é, tá, Magus ali, sei lá, mas acho que tá, é o nome errado, é Magnus, eu acho o nome do personagem, eles também dropam cartinha forte, né, de 5k em BCD, provavelmente os outros episódios vão ser em volta disso, eu tenho que dar uma formada off pra pegar essas cartas também, né, mas aí eu já quis gravar esses vídeos pra soltar aí, acho que ainda nessa semana, né, hoje eu tô gravando na quarta, hoje é quarta, é, hoje é quarta, nossa, sossegado, hoje é quarta, então eu quero ver se eu solto na quinta e sexta, né, os dois vídeos aqui que eu que eu tô aqui pra postar, beleza? Então aí semana que vem, provavelmente, eu já tenho essas cartas farmando em off, né, eu acho, vamos lá, vamos tentar pelo menos, né, eu ando com muito tempo livre, né, graças a todos esses acontecimentos que tá aí no Brasil e no mundo, né, do vírus aí, que eu não quero dizer o nome da desgraça, então, tempo livre, mas não ando com muita paciência, vai ficar farmando e, ai, cara, muitas coisas rolando aí off que deixa a gente mal, né, mas na medida do possível a gente vai jogando, né, vai farmando, porque, cara, a questão é a seguinte, não é só vir aqui, tá ligado, e gravar um videozinho aqui de 20 minutos e pronto, ah, se fosse só isso, não era pra ter desperdiçado a Hiryoku. Eu acho que o Obelisk é imune, né, sim, ele é imune a trap, só que nesse caso, a única trap que ele é derrotado é a Pirâmide da Luz, que foi aquela trap, né, então é T-Miles, The Knight of Destiny, olha só que tapizão, mano, cara, iradíssimo, né, ou brabo, né, meu, isso aqui é um filme muito, 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 muito roubado, cara, porque esse malucão, ele ganha daquela da Divine Serpente com um ataque infinito, tá ligado, uma roubaceira do caralho, a Divine Serpente tem lá um efeito louco, que ela fica com um ataque infinito, aí vem o farol num rasque desgraçado e inventa o infinito mais um, cara, não, isso é coisas que só o poder do protagonismo no jutsu faz um anime, né, cara, é impressionante, cara, infinito mais um, eu quase caí da cadeira quando vi um bagulho desse, tá ligado, tipo, tu tá vendo o episódio ali, aí o teu rival, o teu adversário vai e faz uma carta com um ataque infinito, aí tu, pronto, né, o farol perdeu, não, o farol vem infinito mais um, cara, é, é, cair com a bunda no chão mesmo, né, mas apesar de tudo, é uma saga massa, aliás, o, 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 cara, o massa do Yu-Gi-Oh, velho, é que tem algumas sagas que, tipo, quando o, o anime não, tá muito perto do mangá, normalmente, os animes em geral fazem sagas filler, pra ganhar um tempo pro mangá se distanciar e tal, e aqui no Yu-Gi-Oh, cara, mas só que normalmente as sagas filler são muito chatas, tá ligado, a maioria dos animes aí, cara, é bem difícil, assim, um anime, pode ter um anime com uma ou outra saga legal, mas, cara, no geral, em animes, sagas filler são insuportáveis, mas em Yu-Gi-Oh, cara, porra, eu não sei se é porque que eu gosto muito também, né, mas, cara, é, a maioria das sagas ali, eu acho que se um ou outro que é que ficou chata, mas o resto é tudo massa, tá ligado, e essa do Darts, especificamente, é, pô, é da hora pra caralho, inclusive nessa saga do Darts, acontece a primeira derrota do faraó, lá na, pra guardiã é Atos, que acontece lá, aí o, o, o menino, o, o faraó tem, o Yu-Gi, tem um conflito lá existencial e tal, e ele perde e tal, só que como é filler, então não conta, no, no original e o faraó nunca perdeu, né, protagonismo, aquele abraço, né, então, pô, é uma saga massa, e, até aí, voltando ali no assunto, tipo, cara, não é só vir aqui, pegar e gravar um videozinho de 20 minutos pra vocês e deu, cara, se fosse só isso, tava lindo, né, mas, cara, eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que, eu tenho que upar e aí, larga a internet toda, minha internet é muito ruim, tá ligado, então, quando eu posto vídeo, normalmente é de madrugada, porque não dá pra usar nada, fica tudo largado, tem todo um paranauê, tá ligado, até chegar o vídeo pra vocês, e, mas, não é também só isso, eu acho que uma das coisas que pega muito também, é que eu tenho que formar off pra conseguir as cartas, porque é difícil dropar, tá ligado, não é coisinha assim que, pô, vamos lá, pega, pega em vídeo, normalmente, não, cara, são cartas difíceis, que tem que ir off, e eu tenho que ficar farmando, então, aí, junta tudo, eu tenho que ficar off, farmando, eu já, o cara, quando o cara tá empolgadão, assim, no início, pô, o cara farma pra caralho e não enjoa, né, mas, chega um certo ponto que, cara, eu tô, é normal, tá ligado, ih, eu zoei o oracinho, é normal enjoar um pouco, tá ligado, ou não ter muito saco pra ficar farmando por muito tempo, e, daí, eu tenho que farmar muito pra farmar, pegar as cartas, pra vir aqui, gravar, falar sobre elas com vocês e tal, então, tipo, porra, é uma parada que é puxada, tá ligado, então, mas, na medida do possível, eu vou gravando e vou soltando os vídeos, né, eu não, também não quero deixar o canal morrer, né, até porque eu gosto de fazer essas paradas, só que, ultimamente, não tem como eu tá postando com frequência, beleza, espero que a galera entenda e tal, e vamos, vamos aos pouquinhos também, né, porque, normalmente, assim, eu zero os mods, completo eles 722, e, cara, é um ou outro que consegue me acompanhar, tá ligado, normalmente, eu termino muito antes que todo mundo, e, aí, o que acontece, aí dá um conflito, tá ligado, porque, aí, eu vou, começo um novo mod, uma nova série, e a galera não completou aquele, aquele lá ainda, tá ligado, mas, só que, quer começar com o Meagle, e, normalmente, a galera começa junto, tal, no grupo, e, aí, acaba deixando de lado o outro mod sem completar, aconteceu isso no Mythologic Memories 2, no Wicked, que foram poucos intervalos, saca, e, aí, não deu tempo da galera completar, porque, é bem difícil alguém completar junto a um ou outro que consegue, tá ligado, então, tem isso também, e, aí, com a frequência dos vídeos diminuindo e tal, acho que dá tempo pra galera, e, chegando junto, inclusive, acho que vai ter gente aí que vai terminar bem antes do que eu, aqui, apesar que, aqui, tecnicamente, não faltam tantas cartas, só que, a dificuldade delas é complicada, tá ligado, mesmo que não seja tech, sendo o BCD, é uma coisa que é demorada, tá ligado, olha aí, ó, é difícil vir, saca, e, tem isso, né, cara, e, milhares de outros fatores, né, mas, a gente vai se divertindo aí, né, pegando as cartinhas novas, eu quero pegar essas cartas fortes aqui, que estão em rank baixo, pra depois, fazer um vídeo da gente farmando no Mura, e no Martinho, no deserto, pra dropar as duas peças de exódia que faltam, né, que é a perna esquerda e a perna direita, que são, nossa, olha isso, que são importantíssimas aí, pra gente fazer os techs aqui nos boss finais, tem uma equipe aqui que aumenta, é, 3K, eu acho, 3K ou 4K também, tipo a Hiryoko, só que, ele não, tipo, a Hiryoko, ela aumenta metade dos pontos de vida, então, a Hiryoko vai variar, dependendo dos pontos de vida, se tu tem 8K, ela vai aumentar 4K, mas, se tu já tiver pouquinho, ela já não é tão efetiva, essa carta aí, que eu tô mencionando, ela não, não tem um efeito secundário, então, ela é, boa pra caramba, por causa disso, e eu acho que deu ruim, é, eu acho, não, deu ruim, cara, na verdade, não, 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 não daria certo, então, porra, é uma equipe da hora, eu acho que tá no Magnus, eu acho, e, também tem o Deus Wicked, eu acho que tá no Magnus, tem que fazer tech, né, tech maroto, então, porra, é uma equipezão, bem topzera do rolê aí, e tem a, a Reart Clear Water também, né, que é da hora, ela deixa a carta imune, a trap, é uma carta interessante, pra fazer tech, né, se a galera, se o, se o cara quer ter cara normal, né, sem ser o tech, de exódia, porque, cara, querendo ou não, tech exódia, tem a, ele facilita, né, o, o duelo, assim, no sentido que, tipo, tu não precisa ficar se preocupando, com fusões, ou equipe, só tem que, sei lá, ficar chutando, e torcer pra vir, as peças, o problema é que, muitas vezes, dá um azar desgraçado, e aí, tipo, falta uma carta só, uma peça só, e aí ela fica se arrastando, por muitas rodadas, e não vem, porque o cara, vai usar maldito, saca, esse é o problema, da, do tech do exódia, e eu tô cansado, de dropar essa carta aqui, tá ligado, porque ela é uma carta vermelha, tipo, tem muita carta branca e amarela aqui, e aí, quando eu vejo uma carta diferente, tipo, e já dá uma dispara, mas na real, é só mais um lixo, tá ligado, aliás, por que aquela, é uma carta vermelha, cara, sem noção nenhuma, aquela merda, e ela provavelmente, tem um jeito de fazer o mago negro, mas cara, tipo, o mago negro é legal, e tal, mas também não, não é pra isso, pra tanto, né, eu acho que eu botei, o, 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 o mago do tempo, nele aqui, parece que não deu, chutou um bagulho assim, eu lembro que no começo, eu tentei usar essa carta, porque, a gente ganhou ela e tal, e, porra, uma carta vermelha, né, pô, deve ter uma fusão massa, alguma coisa do tipo, mas, a princípio, não, né, vai saber, mas deve ter, deve ter alguma fusão aí, digamos, interessante, né, pra um deck mago, né, inclusive esse equipezão aqui, passa, top pra caralho, né, muito massa, fazer um deck mago, é, show de bola, show de bola, quantos duelos aqui a gente já fez, fez uns 20 duelos, será? eu não vou, isso, é, melhor, ficar ali no 25, né, 24, a gente fez, cara, pior que, eu não, eu não lembro com quantos duelos a gente começou, mas eu acho que tinha 130, parece, 130, então, a gente vai até 170, beleza? E aí a gente, encerra este vídeo, e torcendo, cara, torcendo muito pra, pra vir, hum, a carta que a gente quer, tá ligado? e, cara, é muito chato, tu ter um, um monstro forte, tá ligado? Que tu pode, nossa, tô falando muito, tá ligado, que merda, e tu ter um monstro muito forte, ele pode finalizar o duelo, tá ligado? Ih, tem que perder essa mania, e tu não termina, o duelo, porque, tu precisa esperar um pouco, pra, pra rodada passar, e, e tu fazer o rank baixo, cara, o rank baixo é muito chato, na moral, puta que pariu, mano, botar se essa maldita carta, é imposto, tá ligado? Tá ligado? Tentar me policiar, vá lá menos, tá ligado? Ih, não, ufa, quando vem o B ali, o cara fica, ah, meu Deus, ainda bem, veio o A, aí pronto, né, tá fudido ali, só perdeu o tempo, ai, hum, eu acho que a gente, não consegue, ou consegue, ah, meu, cara, que porcaria, velho, porcaria, vamos lá, vamos lá, que, falta pouquinho aqui, nossa, ele usou o Horacinho, mano, caraca, a gente tem que pegar o Horacinho também, né, o Horacinho é muito top, viu, mas, vocês estão sentindo, o drama que é aqui no faraó, maluco, tipo, é apelão pra caralho, né, velho, vem com Horacinho, vem com Hiriyoko, vem com não sei mais o que, vem com Slifer, atacando duas vezes, vem com a mãe, com a tia, caraca, caraca, mano, o bagulho aqui é, é louco, né, se não vinha a mão na primeira rodada, uma boa, boa mão na primeira rodada aqui, tchau, tchau, feliz Natal, porque, é um abraço, né, então, é, é louco, né, putz, não vem nada, caraca, mano, será que é mais um vídeo sem dropar nada, bicho, porra, que azar desgraçado, pô, saudade do que a gente viveu, dropando cartinhas massa aqui com vocês, aqui, todo mundo feliz, comemorando, ah, caraca, ficar 20 minutos assim, acompanhando o vídeo, tá ligado, pra quem acompanha, saca, e, pô, não, não vir um dropzinho, é, é desanimador, tá ligado, quando eu assisto um vídeo, pô, eu quero ver o drop, tá ligado, mesmo sabendo que é difícil, né, às vezes, dá vontade de apelar pro mod, pro versão 15 drops, mas aí, pá, é, é foda, cara, mas 6 jogam em 15 sim, cara, foda-se, tá ligado, porque, a vida é curta, só vai, mano, e, cara, eu botei, o Guardião Star errado, né, que é, eu botei Júpiter, que perde pra Mars, e, eu fiz, ó, trompamos o Paladino Negro, ah, meu, nossa, caraca, só perdemos o tempo, tá, vamos fazer esse último duelinho, então, pessoal, e a gente, fecha o vídeo, será que no último duelo, vai vir, cara, nossa, mano, ia ser maravilhoso, lembro que no Mythologic Memories, a gente dropou uma Megamorph, na última carta, mano, aquilo foi coisa de outro planeta, então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, meu, é lamentável, né, cara, lamentável, só mais um aqui, só pra, poxa vida, mano, caralho, queria muito dropar aquela carta em vídeo, né, mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara, vai vir, mano, vai vir agora, vai dar tudo certo, e, vamos lá, vamos salvar, e agora, hein, ah, caramba, e agora, hein, ah, não veio, cara, putz, mas, bom, pessoal, é isso, a gente vai ficando por aqui, bom, fique em casa, quem pode, né, quem não pode, tem que trabalhar e a luta, tomem todo cuidado, lavem a mão, evitem mão no rosto, e, tomem bastante água, beleza, tamo junto aí, é nóis, falou. Tchau.